Está no ar mais uma edição do DTTV Manchetes, 3 de março de 2021. A cotação do dólar hoje comercial 5,70, turismo 5,90. Vamos agora para as manchetes de hoje de alguns dos jornais do nosso país. Uso político de atos é caso de polícia. Governador do Distrito Federal defende investigação de infiltrados em protestos contra lockdown. Como revelou o jornal de Brasília, ele também fala da sua relação com Ronaldo Caiado de Goiás. Ibanez disse que esses grupos são financiados e que a polícia tem que apurar. Distrito Federal tem mais de 10 mil casos ativos de Covid-19. Solução para auxílio avança hoje. Senado Federal deve votar hoje a PEC emergencial, mantendo valores de saúde e educação. Após aprovação pelo Senado, a PEC segue para a Câmara dos Deputados, onde também deve ser aprovada sob rito diferente do normal, mas acelerado. Sendo aprovada, a expectativa é de que ela assegure os mecanismos de responsabilidade fiscal desejados pela equipe econômica para que o governo possa retornar o pagamento do auxílio emergencial pelo menos por mais alguns meses e com um valor mais limitado que no passado. O auxílio fez subir a popularidade de Bolsonaro, que caiu quando ele foi extinto. A milionária internet do Sesc Distrito Federal. Em meio à pandemia e ao isolamento, um contrato de 22 milhões de reais para o Wi-Fi. O contrato com a empresa Vernet Comunicação de Dados, iniciou a implantação de rede Wi-Fi social disponível aos frequentadores de suas 11 unidades fixas. Segundo nota do Sesc, a fundamentação do contrato se baseia no conceito de oferecer internet de alta qualidade para os mais de 250 mil credenciados, junto ao Sesc do Distrito Federal e também para as unidades móveis. Destaques do jornal Agora, do Rio Grande do Norte. Após o carnaval, o Rio Grande do Norte registra 212 óbitos e 10 mil casos de Covid-19. O aumento de casos se reflete também no número de internações, já que a taxa de ocupação de leitos se mantém em alta. Natal inicia hoje vacinação de idosos de 80 anos. Para receber a primeira dose, o idoso tem que apresentar comprovante de residência de Natal, cartão de vacinação e documento de identidade com foto. Capital Potiguar vai fazer vacinação drive-thru. No começo da pandemia, o governo federal, através do Ministério da Saúde, indicou e recomendou o uso da cloroquina para casos graves de Covid-19, que antes era usado apenas no tratamento de lúpus e malária. Em 2020, o Rio Grande do Norte recebeu 143 mil comprimidos de cloroquina do Ministério da Saúde e distribuiu, até o momento, 139 mil 370 doses aos municípios potiguares. O uso do remédio, no entanto, não é recomendado pelo Estado para o tratamento da Covid-19. Vamos agora para as principais manchetes do jornal O Sul, do Rio Grande do Sul. A taxa de ocupação de UTI no Rio Grande do Sul é de 99,3%. Situação é de esgotamento em praticamente metade das regiões gaúchas. Com superlotação de leitos, o Hospital Moinho de Ventos alugou um container refrigerado para o armazenamento de corpos de pacientes. O preço do diesel deve recuar 9% com tributo zerado. Já o gás de cozinha pode ficar 5% mais barato. A redução dos tributos federais fará com que o litro do diesel fique 9% mais barato e o preço do gás de cozinha pode ficar 5% mais barato. A redução dos tributos federais fará com que o litro do diesel fique 9% mais barato e o preço do gás de cozinha diminua 5% segundo cálculos realizados pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura. De acordo com as projeções, considerando o valor do diesel apurado pela Agência Nacional do Petróleo entre 14 e 20 de fevereiro, o preço do litro do combustível deve diminuir de R$ 3,88 para R$ 3,52, uma redução de R$ 0,35. A vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre chega a mais uma etapa hoje, quarta-feira, dia 3, com a aplicação de doses para a população idosa a partir de 80 anos. E com uma novidade, a ampliação do número de locais para o procedimento, que passam de 21 para 35, incluindo um terceiro drive-thru. Destaques de hoje do jornal O Globo. O Globo é o jornal mais lido do país, segundo dados publicados recentemente, que mostram que O Globo é o jornal mais lido pelos brasileiros. Segundo a Conscore, que é referência em audiência digital, o Globo teve em média 28 milhões e 800 mil visitantes únicos por mês no ano passado, à frente de seus concorrentes diretos. Bolsa Família pode sair do teto de gastos. O Senado estuda o benefício do teto de gastos deste ano, incluindo a medida na PEC que destrava o auxílio emergencial. Para a equipe econômica, a proposta pode levar a aumento de juros, de desemprego e prejudicar a retomada no pós-pandemia. Guedes vê risco de crise similar à da Venezuela. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, sem reformas, o país está ameaçado de virar uma Venezuela. Governadores e congressos se movimentam por vacinas. Em dia de novo recorde de mortes em 24 horas no país, governadores e congresso anunciam ações para buscar mais vacinas contra a Covid diante da paralisia do governo federal. A Câmara aprovou o texto, já votado pelo Senado, que resolve impasse sobre responsabilidade por efeitos colaterais dos imunizantes. Governadores negociam compra de 50 milhões de doses da Sputnik. STF revê decisão e arquiva denúncia contra Arthur Lira. Com voto decisivo do ministro Nunes Marques na segunda turma, o presidente da Câmara deixa de ser réu em ação sobre corrupção. Destaques agora do jornal O Dia do Estado de São Paulo. Campinas volta à fase vermelha, a mais restritiva delas. A partir de hoje e até o dia 16 de março, segundo a Prefeitura, a medida foi necessária em razão do município estar em fase de pré-colapso. A omissão em não adotar medidas mais restritivas pode nos levar a um colapso jamais visto no sistema de saúde da nossa cidade, disse o prefeito Dário Saad. A Organização Internacional para Migrações registrou nos primeiros dois meses do ano 107 pedidos de retorno voluntário de imigrantes em Portugal, dos quais 90% são cidadãos brasileiros. Estados adotam novas restrições contra a Covid-19. Em todo o país, o crescimento do número de casos de Covid-19 e a lotação de leitos hospitalares disponíveis para casos graves da doença tem feito com que os governadores estaduais estabeleçam medidas mais restritivas ao comércio e às atividades não essenciais. A tentativa é conter a doença, que no último ano já matou 255.700 pessoas no Brasil. Esse foi o DTTV Manchetes de hoje, 3 de março de 2021. Acompanhe também o podcast DTTV Manchetes nas principais plataformas de podcast, entre elas o Spotify. Acompanhe também a DTTV pelas nossas redes sociais DTTV Cássia. Acompanhe também a DTTV Manchetes de hoje, 3 de março de 2021.